E cerca de 400 trabalhadores rurais que prestam serviços para usinas da região de Rio Preto fizeram uma manifestação agora pela manhã. O medo deles é perder o emprego por conta de uma decisão do Ministério Público Federal que proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar. Logo pela manhã, os trabalhadores começaram a se concentrar às margens da vicinal que liga a rodovia Cis-Chateaubriand e Olímpia a uma usina do município. Pelo menos 400 pessoas, segundo a organização, se mobilizaram com faixas para a manutenção do emprego. São trabalhadores rurais que atuam no corte da cana-de-açúcar. Segundo eles, uma decisão do Ministério Público Federal do começo do mês suspendeu uma liminar da CETESB que autorizava a queima da palha da cana em algumas plantações de Rio Preto e algumas cidades da região. Com a decisão, os funcionários que foram contratados por empreiteiros para realizar o corte da cana podem ser demitidos. Segundo a decisão do Ministério Público Federal, a queima da folhagem em canaviais do Noroeste Paulista tem intensificado problemas de saúde e causado danos ambientais de grandes proporções. Segundo os empreiteiros, por enquanto, nenhum trabalhador foi demitido. Mas caso a determinação do MPF seja mantida, todos esses funcionários serão dispensados. E olha só, a usina Guarani informou em nota que se trata de uma manifestação de entidade independente e que não existe nenhuma relação com a empresa. Diz também que a colheita da cana na empresa é feita de forma mecanizada em cumprimento ao protocolo agroambiental. O Ministério Público Federal informou para a gente que a decisão da Justiça está mantida e deverá ser cumprida uma vez que determinou a suspensão de todas as licenças e autorizações concedidas sem estudos prévios pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB.